Olá, de hoje até sexta-feira, dia 26, acontece a 27ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. A equipe da TV Campus irá acompanhar o evento, trazendo para você boletins e reportagens sobre tudo o que acontece nos pavilhões de atividades. A JAI desse ano traz algumas novidades e para saber o que está acontecendo no evento, recebemos aqui no estúdio Alessandro Dalcol Lúcio, que é o coordenador da Jornada Acadêmica. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Thaís. Professor, qual seria o principal objetivo da JAI e que benefícios ela traz para a UFSM? Bom, a Jornada Acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria, ela tem como grande objetivo proporcionar o espaço adequado para que os alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, de atividades de extensão e de ensino, não só da nossa universidade, mas também de universidades externas ou da região de Santa Maria, possam apresentar os trabalhos oriundos das suas atividades de pesquisa. E que benefícios isso traz para a UFSM? Bom, a UFSM ganha um grande destaque com mais essa edição da Jornada Acadêmica e nós podemos destacar hoje que a Jornada JAI, ela é o maior evento científico do interior do estado do Rio Grande do Sul e com isso torna toda essa nossa Jornada Acadêmica como um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul e da região sul do Brasil. E é o momento, como nós dizemos até no próprio nome da Jornada, que é Jornada Acadêmica Integrada, onde nós conseguimos integrar realmente todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas dentro da UFSM. O tema da JAI desse ano é tecendo redes de conhecimento. Por que a escolha por esse tema? Bom, o tema da jornada, a cada ano, quando se pensa, começa toda a construção da jornada, é pensado um tema de impacto e um tema onde a nossa comunidade possa ter múltiplas interpretações em relação ao tema específico da jornada. Nós já estamos trabalhando com o tema, palavra-chave e conhecimento nas três últimas jornadas e este ano a nossa ideia era realmente dar a possibilidade que o nosso usuário, o nosso público, o nosso ouvinte, o nosso apresentador pudesse pensar em como que essas três áreas, esse tripé do ensino, pesquisa e extensão pudesse se integrar dentro de uma rede maior de conhecimentos. Então, é dando a ideia de integração, de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade. Então, a equipe da TV Campus esteve no pavilhão de apresentações da JAI, conversando com acadêmicos sobre seus trabalhos. Nós estamos aqui com o Bruno Flores, ele é acadêmico do curso de Engenharia Ambiental do Campus da Sesnor, aqui da UFSM. Ele está trazendo um trabalho sobre gerenciamento de resíduos em oficinas mecânicas. Bruno, como é que é esse teu trabalho e qual o objetivo principal dele? Bom, esse nosso trabalho foi executado na cidade de Rodeio Bonito, próxima a Frederico Westphalen, onde o principal objetivo do trabalho é dar o destino correto para os resíduos gerados nas oficinas, tanto as lâmpadas, o óleo, o lubrificante e tudo mais, que vão direto para as águas ou para o solo quando mal gerenciados. Então, o nosso principal foco é dar o destino correto, que muitas oficinas e outros diversos comércios não acabam fazendo isso. Então, nós estamos primeiro com estudo, já estamos conscientizando várias oficinas e até o final do ano a gente vai botar em prática esse projeto. Eu estou aqui com a Josiane dos Santos, ela é acadêmica do curso de Nutrição do Sesnors, em Palmeiras das Missões, aqui da UFSM. Josiane, qual foi o trabalho que tu trouxe aqui para a Jai? A análise da alimentação nutricional dos escolares de Palmeiras das Missões. A gente pegou o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PNAE é dividido em duas faixas etárias, de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. Aí a gente avaliou a alimentação oferecida para os escolares dessas duas faixas etárias, para ver se estava de acordo com as recomendações do PNAE. O jeito como a gente fez foi assim, durante o mês de junho, a gente foi todo dia em três escolas municipais de Palmeiras das Missões e coletou dados com as merendeiras sobre a quantidade de alimentos que elas estavam colocando para cozinhar. Aí a gente dividiu pelo número de alunos e chegou uma porção. Dessa porção, a gente calculou as necessidades nutricionais das crianças e chegou ao resultado para fazer a comparação com o recomendado, com o programa e o ofertado. A gente considerou bom uma adequação de 90% a 110%, só que as conclusões que a gente chegou, os resultados que a gente chegou foram que nenhum dos 10 cardápios avaliados estava de acordo com as recomendações do programa, que o programa recomenda o uso de frutas três vezes por semana e somente em um dos cardápios a gente encontrou frutas. E as merendeiras lá não seguiam o cardápio proposto pela nutricionista. Então, o que aconteceu? Elas pegavam e davam a mesma quantidade de alimentos, tanto para os escolares de 6 a 10 anos, quanto para os escolares de 11 a 15 anos. Sendo que esses de 11 a 15 anos necessitam de mais alimentação, por causa da fase de crescimento e coisa. Aí a gente chegou a essa conclusão de que os cardápios, a alimentação ofertada a essa população não está de acordo com o programa e que deve ser feito o curso de capacitação para as merendeiras sobre as porções. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Felipe Laude para o especial Jai. Professor, qual que é a importância da Jai para os estudantes, tanto os que estão participando como ouvintes, como aqueles que estão apresentando trabalhos? Bom, Thais, na questão dos ouvintes, é o momento onde eles conseguem obter informações, trocar experiências de todas as pesquisas que vêm sendo realizadas dentro da nossa universidade. Em relação aos apresentadores, a grande maioria dos apresentadores dos nossos trabalhos científicos são alunos que detêm algum tipo de bolsa, seja na pesquisa, no ensino ou na extensão. Então, nós entendemos que é a primeira oportunidade que esses alunos têm em fazer uma apresentação dos resultados dessa pesquisa que ele vem desenvolvendo. Não deixa de ser um treinamento no momento que esse aluno vai fazer toda a coleta de observações, vai elaborar o seu resumo para ser apresentado e ser avaliado pelos nossos avaliadores, culminando posteriormente com a apresentação do trabalho em banner e a parte oral. Então, a gente entende que é um grande treinamento, é uma grande oportunidade que esses alunos têm de já se inserir plenamente nas atividades de pesquisa de ensino e extensão da UFSM. E como que são essas apresentações de trabalhos? Todos os trabalhos inscritos e aprovados dentro da Jornada Acadêmica Integrada, eles obrigatoriamente têm que fazer a apresentação em banner. Esses banners, então, nós dividimos as sessões em cinco dias, como é a nossa edição agora de segunda a sexta. A cada tarde, vem um centro de ensino ou uma unidade de ensino com todos os seus alunos inscritos e com os trabalhos aprovados fazendo a sua apresentação. Naquele momento, todos os trabalhos passam por uma avaliação específica de um avaliador professor da UFSM, onde são elencados vários aspectos, vários itens de avaliação. E no momento dessa avaliação é composto uma nota que representa, então, todo o conteúdo de informação que foi exposto nesse banner, todo o preparo desse banner, todo o preparo do aluno apresentador para que seja feita essa apresentação. Com essa avaliação, então, é composta uma nota e ao final de todas as apresentações, ao final da jornada acadêmica integrada, as pró-reitorias de pós-graduação em pesquisa, pró-reitoria de graduação e pró-reitoria de extensão, respeitando as suas modalidades, o salão de iniciação científica, fora extensão conta e mostra de ensino, fazem um ranqueamento dos trabalhos com as maiores pontuações, onde esses trabalhos, exemplo do salão de iniciação científica, os 40 trabalhos com maior pontuação representativamente em cada unidade de ensino, vão compor a delegação da UFSM que, no ano de 2013, irão representar a nossa universidade na reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. A cerimônia de abertura da JAI aconteceu hoje pela manhã no auditório do CCR e contou com a presença de Kleber Cristiano Prodanov, que é secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem da equipe da TV Campus. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes na cerimônia oficial de abertura, no auditório Flávio Miguel Schneider. Diversas autoridades fizeram parte da mesa. O reitor da UFSM, Felipe Martins Miller, aproveitou a oportunidade e falou sobre a incubadora social. Essa é uma das situações que a gente trabalha muito na questão de fazer uma transferência rápida de tecnologia para melhorar a vida das nossas comunidades. Já temos há mais de 20 anos com a incubadora de base tecnológica, e isso o senhor conhece bem, bem nos ajudando no financiamento. E também, durante a ferida nossa feira, Indústria, Comércio e Serviço de Santa Maria, estaremos lançando a edital do nosso polo de inovações tecnológicas, que vem complementar, talvez, todas as iniciativas em termos de inovação tecnológica na nossa cidade. A JAI recebeu inscrições no 27º Salão de Iniciação Científica, no 5º Fórum Extensão Conta, na 4ª Mostra de Ensino e no 3º Salão de Pós-Graduação. São mais de 2.200 inscritos como ouvintes. Esse ano eu vou ser só ouvinte, vou só participar, mas tenho colegas que vão apresentar trabalhos. Quem vem pela segunda vez no evento já se sente preparado para apresentar seus trabalhos. Vim com um artigo sobre uma planta medicinal e tem propriedades, eu estudei os órgãos vegetativos da planta. Eu estou fazendo um trabalho sobre mentrus, que a gente estuda a morfologia e a anatomia da planta. O evento tem a participação de 51 palestrantes do Brasil e do exterior. Na sua 27ª edição, com o tema Tecendo Redes em Conhecimento, a Jornada Acadêmica Integrada ultrapassou os 2.000 trabalhos inscritos na área de Ensino, Pesquisa e Extensão. Logo após a cerimônia de abertura, uma palestra sobre Ciência, Tecnologia e Inovação deu tom para o maior evento científico do interior do Estado. Com o objetivo de formar estratégias para o desenvolvimento local, nacional e continental, o secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Cleber Prodanove, fez uma reflexão a respeito da popularização da pesquisa na sociedade. A ciência e tecnologia em tudo o que a gente faz está presente. E nós temos que valorizar isso e fazer com que se agregue cada vez mais. E também pelas ideias. São excelentes projetos, muitas ideias inovadoras, que poderiam ser aproveitadas, transformadas em produtos, em processos, em serviços. Então aproveitar essas ideias dos jovens também e colocar em prática na incubadora, no parque tecnológico, transformar o que é uma ideia em uma ação efetiva. Professor, como que estava a palestra de abertura da JAI? Na edição, então, de 2012, nós tivemos a grata satisfação, vamos assim dizer, de receber o nosso secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, professor Kleber Prodanove, que trouxe a visão de ciência que o atual governo do Estado do Rio Grande do Sul está apresentando ao nosso Estado. Nós entendemos que, realmente, as palavras do secretário fazem sentido, que o Estado do Rio Grande do Sul tem um grande potencial acadêmico e científico para alavancar o nosso desenvolvimento econômico, principalmente da região de Santa Maria, onde a Universidade Federal de Santa Maria está inserida. E o secretário nos apresentou um panorama muito promissor em relação aos investimentos que o governo do Estado irá aportar até o ano de 2014 e mostrando para a nossa comunidade, tanto comunidade docente, como discente, como dos técnicos administrativos e educação, as possibilidades de fomento às pesquisas desenvolvidas dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Elencou alguns potenciais que a nossa instituição apresenta e foi um grande estímulo para a nossa comunidade. E quanto ao número de inscrições, como é que foi esse número? O senhor também poderia citar, de repente, algumas instituições que vieram até aqui ao FSM para participar do evento? Perfeito. Nós tivemos 2.800 trabalhos aprovados para a apresentação. Nós tivemos 2.250 pessoas inscritas como ouvintes para participar da nossa jornada. E, para fazer um destaque de outras instituições, para dizer que a Jornada Academia Integrada não é só para trabalhos da UFSM, nós tivemos trabalhos da Unifra, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Cruz Alta, da URI. Nós tivemos trabalhos, inclusive, inscritos de instituições de outros estados. Então, a gente pode destacar instituições como a Universidade Federal da Fronteira Sul. Tivemos vários trabalhos da Unipampa inscritos na nossa jornada. Então, isso mostra a abrangência da Universidade Federal de Santa Maria e também da Jornada Acadêmica Integrada. A reportagem da TV Campus traz mais uma pesquisa apresentada na 27ª JAI. Eu estou aqui com a Célia Quaglia. Ela é acadêmica do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, da UDESM, aqui da UFSM, e está trazendo um trabalho muito interessante, Plantas Nativas e o Uso Popular. Bom, Célia, como é que foi feito esse teu trabalho? Bom, a gente se baseou no uso das plantas de uso popular em Silveira Martins, com mulheres, nove mulheres. Então, assim, nós fizemos uma pesquisa com essas nove mulheres, numa faixa dos 20 aos 90 anos. Nós, trata-se da etnobotânica, então, do uso delas. Nós identificamos, então, algumas plantas, nove plantas do uso popular, que são consideradas medicinais e comestíveis. Professor, a JAI se compõe de quatro módulos, o senhor já falou um pouquinho sobre eles. Que atividades são essas e qual a diferença entre cada uma delas? Bom, como a gente já havia comentado, a JAI, ela se compõe de quatro eventos. O 27º Salão de Iniciação Científica. Esse Salão de Iniciação Científica é específico para os alunos de graduação que desenvolvem trabalhos de iniciação científica e iniciação tecnológica apresentarem os resultados das suas pesquisas. Contamos esse ano com o 5º Fórum Extensão Conta. O Fórum Extensão Conta são para aqueles alunos que desempenham atividades na área de extensão também possam fazer a apresentação dos seus resultados. A quarta amostra de ensino, então, são alunos, bolsistas ou voluntários que desenvolvem atividades focando a pesquisa em ensino. E, por fim, o 3º Salão de Pós-Graduação, que são para aqueles alunos de mestrado, doutorado e especialização, possam apresentar também resultados totais ou parciais das pesquisas em nível de pós-graduação. Após a cerimônia de abertura, Paul Barascut, que é assessor de comunicação da Cooperação Francesa do Estado do Rio Grande do Sul, ministrou uma palestra sobre estudos universitários na França. Veja a reportagem. Uma das palestras da 27ª Jornada Acadêmica Integrada foi ministrada pelo doutor Paul Barascut e o tema central foi a vida e os estudos na França. Na palestra realizada no auditório Flávio Schneider, com tópicos como França, um quadro de vida agradável e promissor, foi possível conferir o que é preciso para estudar no país. As possibilidades são as seguintes. Ou existe um convênio entre a sua universidade e a universidade francesa. Aqui, na Universidade de Santa Maria, tem dois convênios. Um com a Universidade de Franche-Comté e o outro, se não me engano, com a Universidade de Grenoble. Mas eu teria que verificar. Então, através desses convênios, você vai poder ingressar em qualquer curso, qualquer tipo de curso, em qualquer nível. Outra possibilidade é através do programa Ciências Sem Fronteiras. Tem que conferir os editais no site do Ciências Sem Fronteiras ou no site do Campus França. A última possibilidade é, através do site Campus França, de encontrar um curso que corresponde às suas necessidades, às suas demandas, e depois, com o acompanhamento do pessoal do Campus França, construir o seu dossiê, construir o seu currículo, apresentar ele por uma universidade que vai receber a você, e depois procurar financiamentos, alojamento, enfim, todo o processo. Durante a palestra, foram expostos tópicos relacionados à língua francesa, as vantagens de viver no país, as oportunidades profissionais e culturais que podem ser encontradas. Os ouvintes saíram satisfeitos. Sempre tive interesse para fazer intercâmbio na França, já fiz curso de francês, então, vim aqui pegar umas informações para saber como seria estudar lá. Foi muito interessante, ele falou sobre os aspectos culturais, sociais de lá, e também todas as modalidades do intercâmbio. Me parece bastante interessante para estudantes e para professores, porque ela oportuniza que a gente tenha conhecimento, que, vamos dizer assim, que as pessoas comuns, estudantes, têm o conhecimento, têm a possibilidade de conhecer a chance de poderem fazer intercâmbio num país como a França, que sempre é muito importante no nosso imaginário, mas que a gente julga muito inacessível. Então, a vinda dele, quando traz esta possibilidade de tu ir, de tu te pensar como um estudante que pode ir fazer uma parte do teu curso na França, isto já é uma oportunidade de ouro. Professor, segundo o assessor de comunicação da Cooperação Francesa do estado do Rio Grande do Sul, como que é a situação dos estudos universitários na França? Bom, a palestra do Dr. Paul, na manhã dessa abertura da JAI, foi uma palestra onde ele conseguiu abrir as portas das universidades francesas para os estudos de alunos de graduação e pós-graduação da UFSM. Existem possibilidades de integração e de intercâmbio entre universidades brasileiras e universidades francesas. Em nível de graduação, existe um programa do governo federal, que é o Ciências Sem Fronteiras, que possibilite que o nosso aluno de graduação faça um período de até um ano de suas atividades de disciplinas e de estágios em laboratórios em universidades estrangeiras. E a França é uma grande parceira do Brasil nesse sentido. Em nível de pós-graduação, duas excelentes oportunidades para o nosso aluno. A primeira seria o doutorado sanduíche, onde esse aluno faria uma parte dos seus estudos em uma universidade brasileira e uma outra parte dos seus estudos em uma universidade estrangeira, no caso, a universidade francesa. E o doutorado pleno, onde ele vai fazer todo o seu treinamento de doutorado em uma universidade francesa. E após a palestra, a gente teve uma longa conversa com o Dr. Paul e palavras dele, que ele se encantou com a Universidade Federal de Santa Maria, que ele não conhecia quais eram as possibilidades e principalmente as vocações da UFSM e, com certeza, terão desdobramentos futuros, tanto por parte da Sendotec, quanto por parte da própria universidade, formalizando novos convênios e concretizando alguns convênios que ainda estão pendentes. Professor, a JAI, ela acontece junto com diversas semanas acadêmicas. Que benefícios isso traz? Bom, o primeiro benefício é a permanência do aluno no ambiente da universidade, porque nós entendemos que essa semana da Jornada Acadêmica Integrada, o próprio nome diz, para que ocorra a maior integração, não só entre as áreas de conhecimento, mas entre pessoas. E com essa possibilidade de se organizar semanas acadêmicas concomitantemente com a JAI, são oferecidas para os nossos alunos cursos, mesas redondas, mostras, debates, palestras e isso vem a acrescentar, vem a agregar informação ao nosso aluno. Então, é uma visão diferente da jornada, uma visão que nós propusemos à administração central e aos diretores de todas as nossas unidades de ensino e todos acatarem e entenderam como extremamente válida essa alternativa e essa proposta da Jornada Acadêmica. Então, esse ano está sendo a primeira edição da jornada nessa proposta, nesses moldes e que com certeza para a próxima jornada, em 2013, nós teremos um número de atividades, um número de semanas acadêmicas bem maior quando comparado com 2013, com 2012, desculpe. A JAI, ela já está na sua 27ª edição. Além disso, o que essa edição traz de inovador? Bom, a Jornada Acadêmica, a cada nova edição, ela vem se superando. Nós podemos muito bem usar essa frase. Nós temos um número crescente de trabalhos submetidos, mas não nos adianta ter um quantitativo sem a qualidade. Então, a gente já vem percebendo que o nível de informação, o nível de redação dos trabalhos vem melhorando, o preparo do aluno no momento de fazer a apresentação do seu trabalho. A cada ano, os nossos alunos vêm se preparando, vêm se qualificando para o momento da apresentação. E quem faz essa avaliação não somos nós. Não é a coordenação geral do evento. Nós, durante a Jornada Acadêmica, nós temos a avaliação externa que o CNPQ nos exige. Então, nós temos sempre durante a jornada uma equipe de avaliadores externos que acompanham não só o sistema de submissão, o sistema de avaliação dos resumos em si, mas também toda a avaliação in loco que esses avaliadores fazem no momento da apresentação dos trabalhos. E, sistematicamente, os relatos, no momento de se fazer os relatórios para o CNPQ, é que a jornada a cada ano vem melhorando. Os sistemas da nossa Jornada Acadêmica de Gerenciamento dos Trabalhos, ele, a cada ano, vem se aperfeiçoando, oferecendo ao nosso público, à nossa comunidade, que é a maior interessada, um instrumento e um evento de qualidade. E como que está a programação da Jornada Acadêmica para esse ano? Bom, a nossa jornada, ela, como a gente já comentou, ela terá a apresentação de 2.800 trabalhos científicos, todos esses na forma de banner. Nós teremos também a realização de 76 sessões temáticas de apresentações orais. Essas sessões temáticas foram montadas e concebidas pelos programas de pós-graduação da nossa universidade. Teremos ainda 51 atividades concomitantes acontecendo em todas as unidades de ensino da UFSM, independente se são unidades da sede ou unidades de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões ou Silveira Martins. E com toda essa programação vasta, nós temos a participação de mais de 50 palestrantes de instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, participando conosco, trocando experiências, repassando o seu conhecimento para a nossa comunidade. O repórter Gregório Mascarenhas traz informações sobre um dos eventos da JAI de amanhã. Ocorrerá na quarta-feira uma palestra sobre a participação da Alemanha no programa Ciências Sem Fronteiras. A palestrante é a Bettina Soares, do Serviço Alemão do Intercâmbio Acadêmico. O Ciências Sem Fronteiras é um projeto do governo federal que pretende distribuir 100 mil bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação estudarem no exterior. Só para a Alemanha são cerca de 10 mil bolsas distribuídas até 2015. A palestra ocorre às 9 da manhã na sala 281 do prédio da Reitoria. Gregório Mascarenhas para o especial JAI. A programação completa da 27ª Jornada Acadêmica Integrada você pode acessar no site ufsm.br.jai. Alessandro, obrigado pela sua presença aqui na TV Campus. Nós que agradecemos o espaço e queremos mais uma vez parabenizar toda a comunidade da Universidade Federal de Santa Maria. Como nós dissemos hoje na palestra de abertura, se a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM tem toda essa dimensão, apresenta toda essa dimensão e esses indicadores, nada mais é do que o reflexo da expansão da universidade, do crescimento exponencial que nós vivemos nos últimos anos. O primeiro dia de cobertura da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM termina por aqui. A reprise do programa você assiste às 7 horas da noite. Até amanhã! Música 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 Música